Nós vai na pista e hoje tem que encomendar Traz a Pajeiro, o CIVIC e o Classe A Ou não esqueça do famoso do Peugeot Os 10 e 7 pode vir que demorou Eu tô falando é do Focus, tô falando é do Polo, do Focus, do World Faustão, traz um pra mim Eu tô falando é do Focus, tô falando é do Polo, do Focus, do World Traz um desses pra mim Ou não esqueça o Megari de cartão O de cartão, o de cartão O de cartão, o de cartão É dia 5 e hoje é dia de malate Nós vai na pista pra pegar um carro forte Se não acredita, o ponte hoje tá preparado É o maonete, o macho Fala aí, fala aí, caralho Hoje é dia de malate Dia de malate, malate, malate É o ponte da Miralese, porra Dia de malate Dia de malate, malate, malate É sim, é sim Vão na cabeça Deita no chão Deita no chão Chão Deita Sabe por quê? Alô, Renan Alô, meu mano aí E se o couro comer E a noite viradinha No cumprimento Moral de cria Couro comer E a noite viradinha Eu tô na boca da chatuba Com a moral de cria Aqui o bagulho é louco Daqui não vou sair Eu tô fechado É com o branquinho Melhor nem dormir Tipo o camaleão Falcão se encamuflando O branquinho é fibeio Redaboradão E aí? Vamos que vamos que vamos E aí, zoco E aí, pitoco Saca o dinheiro da bolada Fugue do youtuber Seu monstro É a noite viradinha Eu tô na boca da chatuba Preste atenção Preste atenção Tá fechado na chatuba Aí, essa é nove, hein Essa é nove, hein Nós somos 40, 43 Ladrão Bonde bolada é o bonde da penha É o cruzeiro, é o chatuba Nós somos 43 Oi, bonde bolada é o bonde da penha A.F.B. Nosso bonde parece pirata Nós roubamos três bancos no Rio Nossa boca tem dedo de ouro O cordão quase pesa um quilo Nosso bonde é tão preparado Nós só usa roupa de grão fino Melhores tempos, melhores perfume Red Bull só pra beber com uísque As mulheres cercando o bonde Que é luxo, quer viver na fama E no bonde só ganha peru Tudo cachorra, tudo piranha E meu carro com o som bolado Quando liga estão da porra toda E no bó sem aquele paco O F.B. é gastar à toa E de dia nós curte uma praia E de noite nós tá no futeiro Nosso bonde gosta de hoje E os mano quer gastar dinheiro No Maracanã eu tô na torcida Cantando o hino do Begão Quem é o comando vermelho Levanta a mão e canta a porra Somos 40, 43 Bonde bolado é o bonde da penha Valeu CL, valeu macarrão Nós somos 40, 43 Oi, bonde bolado é o bonde da penha Ai, compadre, esse foi o soldado Aqui no canal do Coqui É só pedrada Tu desce, sobe, rasga o bobó Desce, desce, desce palmeiro Tu desce, palmeia a brase Olha só Ai, branquinho Ai, branquinho Ai, branquinho Olha só Ela quer ouro, quer poder Quer andar de joia cara É só vir pra chatuba Nossa boca é milionária Quer fazer a novinha feliz Comi ela e dá uma onda bis As cachorras tão babando As piranhas se amarram As de fora Vem pro morro querendo uma sucessada Foi na minha treta Viu a piscina Entrou na minha sala Viu o tempo solar Ha, 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 ha E aí, pitoco Oi, ha, 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 ha Aí, branquinho Aí, branquinho Quer coisa melhor? Tu quer coisa melhor? É só estar no FB A penha Tá sem DPO Caralho Quer coisa melhor? Tu quer coisa melhor? A penha A penha Tá sem DPO